Tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou caboclo folgado Ai, eu não tenho família Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje trazendo pra vocês a videoaula da música Cavalo preto, música aí do Sérgio Reis E teve muitas re-gravações também Mas eu tô fazendo na versão do Sérgio Reis Inclusive Essa música é tema da novela Pantanal Agora é 2022 Deu uma novela Pantanal E é uma música bem legal Fácil de aprender Eu não sei que pediu essa música Então a gente tá tendendo despedido Fazendo a música Cavalo preto Então vamos a videoaula de hoje Música feita Original ela é feita em si bemol Tá gente Do Sérgio Reis Original Si bemol Então eu baixei meio tom Fico fazendo lá Porque é mais fácil Pra quem tá aprendendo É muito mais fácil pra aprender em lá Tá Si bemol é um pouquinho mais Mais enrolado Pra quem não tem muita prática ainda Tá Então vamos lá Vamos fazer lá É uma Guarânia Você pode usar uma Guarânia O tempo que eu tô usando é 117 Tá Pode até alterar Um pouco mais rápido Mais lento Mas esse é o tempo original da música Da versão do Sérgio Reis Versão antiga Deve ter versões Mais atual de agora Talvez Mas eu fiz a versão original aqui Tá bom Então aqui eu tô usando um acordeão E um violão Tá O violão é do próprio teclado mesmo Tá Se você aperta nas guitarras aqui É um 670 Se tiver um 670 Stel Guitar Né O terceiro aqui né O terceiro Se você usar quando apertar aqui Já é esse que eu tô usando Tá Tá E a gaita O acordeão Eu tô usando o acordeão do Porca Veia Né Que é do nosso PEC 2022 Tá bom Um acordeão Pode usar outro também Né Beleza Então vamos lá Começando aqui Ele tem dois tipos de solo Que ele faz né Do violão E depois do acordeão Então começa aqui ó Do violão E depois do acordeão Essa partezinha é meio rapidinha, né? Essa é a parte do violão, agora entra o acordeão, que faz praticamente meio parecido o início, depois lhe muda um pouco. A CIDADE NO BRASIL Certo? Então, bem tranquilo, né? Mão esquerda, muito fácil, né? O Lá e Mi, né? Começa aqui, então. Ó, foi pro Mi. Lá. Voltou pro Lá. E tranquilo. E na parte cantada, você só vai manter, ele não tem nada de preenchimento no meio, ele é bem básico, é bem simples. Mas, olha, ele só vai ficar fazendo... Você pega o mesmo acorde do Lá, e quando fizer a troca vai pro Mi, né? Dessa forma aqui. Enfim, tem vários meios, cada um, depende de como cada um pega o Ré, o Ré aqui. Você vai ficar fazendo aquele fundo junto com a música, ó. Pode tanto ser no acordeão, como pode ser no violão. Tranquilo. Eu tenho um cavalo preto, bombe de ventania, um laço de doze braços, um couro de uma novilha. Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Sou um cavalo folgado, vai, eu não tenho família. Então, vai fazendo acompanhamento aqui, é bem tranquilo, né? Música fácil de tocar, tranquilo. Só pegar o jeitinho que dá pra pegar legal, ok? Então, esta é a videoaula de hoje. E aí